Oi, eu sou Luciana Jaber, mentora de artesãs e o meu propósito de vida é te ensinar a viver do seu artesanato de uma forma digna para que realmente você possa fazer disso um empreendimento lucrativo, um empreendimento realmente digno que faça você ser respeitada e que você conquiste a sua tão sonhada independência financeira. E nesse vídeo eu quero falar sobre meta de faturamento. Ah, você já tinha parado para pensar em o que é uma meta de faturamento? Como assim, Lu? Eu tenho artesanato, eu faço artesanato, mas eu nunca parei para pensar nisso. Pois bem, então esse é o momento de você começar a pensar em criar uma meta de faturamento para ter realmente um negócio que seja lucrativo. Para que realmente esse negócio criativo seja algo que faça você viver do seu artesanato e não sobreviver do artesanato. Eu não quero que você sobreviva porque você tem uma joia rara na mão, que é o artesanato. Que além de todos esses fatores de amor que tem ali dentro do artesanato, de carinho, de acabamento, de toda essa energia que é única e exclusiva do artesanato, você tem um produto que já tem um diferencial gigantesco com todas essas coisas aí acopladas nele. Então você tem uma joia rara na mão que se você souber trabalhar, eu te garanto que você vai viver com muita dignidade através do seu artesanato, viu? Mas voltando aqui no nosso tema sobre meta de faturamento, o que é uma meta de faturamento? Quando eu ensino na precificação fazer uma meta de faturamento, eu sempre falo para as minhas alunas assim, pega os custos fixos do seu atelier, multiplica por 2, mais 10%, esse seria a sua meta de faturamento. E por que é importante eu ter uma meta de faturamento? A partir do momento que eu atinjo essa meta de faturamento, o que quer dizer? Meu negócio está saudável e pode começar a crescer. Olha que legal, olha como a meta de faturamento é um item super importante que você não pode deixar de lado de jeito nenhum aí dentro do seu ateliê. Entendeu? Por que que é importante ter uma meta de faturamento? Então, vamos supor, de novo, vou explicar direitinho o que que é a meta de faturamento. Vamos supor que de custos fixos ali, o seu ateliê tem, vamos supor, sei lá, mil reais de custos fixos, mais dois mil reais que seria, sei lá, o seu salário. Sim, o seu salário vai em custos fixos, tá? Se você não sabia disso, já tem uns vídeos aqui falando sobre isso e eu vou explicar isso também mais detalhadamente num evento que já já eu vou explicar pra você online, gratuito, que eu tenho certeza que você vai querer participar. Mas, vamos supor lá, mil reais de custos, água, luz, aluguel. Lu, eu não pago nada disso, vai pagar. Pelo menos uma porcentagem a gente paga. Mesmo que a gente trabalhe na nossa casa, o certo seria você tirar esse dinheiro e repassar pra casa. Mas, mesmo que você não faça isso, isso precisa estar contabilizado dentro das suas, das contabilidades ali do ateliê. Por quê? Porque amanhã ou depois, inclusive, se você aluga um espaço, fica inviável reformular esses preços do ateliê, entende? Mas, vamos supor que tem mil reais de custos fixos, mais dois mil reais de que seria o seu salário e que dê um total aí de três mil reais. Só tô falando essa continha só pra você ter ideia do que é realmente os custos fixos, tá? Bom, porque salário tá dentro de custos fixos, então por isso deu três mil reais, tá? Então, seria três mil reais vezes dois, seis mil reais, porque a gente sabe que dentro da precificação tem várias outras coisas, né? Então, seria vezes dois, mais dez por cento. Isso seria a sua meta de faturamento, tá? Então, seria três vezes dois, seis, mais dez por cento, seis mil e seiscentos reais, que é o que você precisa ter de largada, de largada não, seria a sua meta do mês. Faturamento, pra quem não sabe, é tudo que entra de ganhos dentro do ateliê, tá? Eu não tô colocando aqui, é o faturamento geral. Então, vamos supor que eu vendi cem reais, mais duzentos, mais trezentos, é esse valor todo somado no final do mês, tá? E aí eu não faço separação de nada, nem de custos variáveis, nem de nada. O faturamento é o valor total do mês, tá? Então, eu preciso ter uma meta de faturamento de seis mil e seiscentos reais, tá? Nossa, Lu, mas como que eu vou vender seis mil e seiscentos reais? Essa é uma meta. Aí eu vou trabalhar estratégias pra alcançar. E aí pode ser que eu demore, sei lá, um ano, dois anos pra alcançar isso e tá tudo bem. Você tem uma meta pra alcançar, você não tá trabalhando mais no escuro. Esse é o objetivo. Quando eu tiver já alcançado esses seis mil e seiscentos reais de faturamento, aí, sabe o que que é o legal? Atingir. Já tô batendo essa meta, Lu. Já tem uns dois, três meses, quatro meses que eu tô batendo essa meta. Opa! Tá na hora de aumentar o meu salário. Tá na hora de alugar um espaço, tá na hora de fazer novos investimentos, tá na hora de crescer esse negócio. Por isso que é importantíssimo ter uma meta de faturamento. Entendeu? Então, a meta, ela vai servir como um guia de valor que eu preciso produzir de material dentro do meu ateliê, de vendas que eu preciso fazer dentro do meu ateliê, pra transformar esse ateliê num negócio saudável. Não é pra trazer desespero. Muito pelo contrário. É só pra trazer clareza, pra que realmente você possa ter um guia e saber quanto você precisa fazer. Porque a partir do momento que eu sei o valor em dinheiro, eu consigo saber também, fazer uma lista de quantas peças eu preciso produzir pra alcançar esse dinheiro. Então, tá vendo que eu preciso fazer a estrutura desse negócio, pra que esse negócio realmente vire um negócio lucrativo. A princípio parece muito complicado, mas eu te garanto que dá aquele medinho no começo, mas depois isso vai te trazer muito mais clareza, muito mais lucidez e com certeza até é alívio. Porque a partir do momento que eu tenho clareza, fica muito mais fácil de trabalhar, de estipular metas, de fazer um planejamento e de organizar e estruturar esse negócio, tá bom? E se você quer aprender mais sobre precificação, você não pode perder essa oportunidade única e exclusiva e gratuita, que vai ser um workshop que eu vou fazer dia 11, 12 e 13 de abril de 2022, onde você vai ter acesso a todo o meu curso de precificação. Desde a estrutura do preço até a finalização do seu preço, do seu preço justo, do que você precisa colocar no seu produto, no seu artesanato, pra que ele vire um artesanato, um negócio rentável, lucrativo e digno pra você e pra sua família. E se você quer participar, eu vou colocar um link aqui abaixo desse vídeo, do meu canal da Lujaber, é um canal no Telegram, vai ser a nossa forma de se comunicar, é por lá que eu vou te dar o link de acesso das aulas, é por lá que eu vou te dar presentes, inclusive, então vale a pena participar do canal do Telegram da Lujaber. O Telegram não ocupa a memória do seu celular, então pode ficar bem tranquilo aí, tá? Porque não ocupa a memória do seu celular e lá você vai ter acesso a tudo que eu tô fazendo, a presentes, esse workshop que vai ser um presente pra você também, eu tenho certeza que vai mudar tudo aí no seu ateliê. Só lembrando o seguinte, esse workshop vai acontecer gratuito, mas ao vivo, tá? Não vai ficar gravado. Então já tô avisando com antecedência pra que você possa se organizar, colocar aí na agenda, separar esses dias pra você estudar, porque não vai ficar gravado, tá? Esse curso, na verdade, é um curso que eu, ele é pago e eu quero dar a chance de você ter acesso a esse conteúdo riquíssimo, aí de forma gratuita e a minha condição é que você assista ao vivo, combinado? Então tá bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.